I don't want to sing a song to you baby, you know the place is burning down o que ele organizou e eu ganhei uma besta suprema galera, eu vou testar para mostrar para vocês aqui, primeira mão para vocês conferirem como é que é, cadê ela porra, o que é isso, não meu deus, oxe, cadê ela, é, ué, que merda foi essa, ué velho, cadê a arma, ló velho, o que foi isso, a trói de sky, tá com a cara do lança chamas, ah, eu ganhei o lança chamas, eu pensei que era besta velho, oxe, aqui ó, é ela, o nome dela, oxe velho, ló, ainda bem que eu gravei isso para mostrar que isso é um bug, que merda velho, eu ganhei foi a nossa chamas em vez dela, vai que ela desbuga lá dentro né, seja só um erro, de outfit, vamos testar né galera, vamos jogar pedra né, ó, tá aqui avisando, ó, tides echo né, sete dias, vamos ver, vamos testar né, teste, ah, mata todo não, cadê o mata todo, mata todo na força, vamos botar no easy mesmo, só para taxar, vamos lá, vamos ver o que que deu essa merda aí, que loucura foi essa, como é que pode velho, os caras me deram a nossa chamas, a FT3W, alguma coisa assim, o nome da nossa chamas, Ah, eu lança essas chamas, que merda velho, como é que pode por, ó galera, meu o botão direito quebrou e eu não posso utilizar meu botão direito e o meu mouse quebrou eu tenho cinco mouse aqui em casa um não presta para jogar porque é uma merda ver e os outros tudo quebrado o mouse que eu quebrei dando pancada sem querer quer dizer sem querer não foi querendo querendo por querendo mesmo de raiva eu tacava lá para se quiser pá com o mouse é galera fui trollado pela a sexo vai ver o arma ruim do caralho quem me deram essa bosta eu não uso isso aqui nem de graça vira furos na água a ver nossa chama zeu tem pra dar essa chama zeu a lança chama zeu obrigado a sexo five brigadão vocês são foda obrigado eu vou até sair aqui ó só para confirmar para vocês que eu fui para o lado se vocês ainda não estão acreditando ó vamos lá a menor tight sky equal tá vendo aí você chega aqui ó ó ó deveria ser ó essa aqui ó é e me dá uma idéia me trollaram cadê nossa chama para eu mostrar para eles porque aqui não tem uma chance para eu mostrar a velha a sexo five não se faz trollagem com os cara não é sexo five isso não existe não